A CIDADE NO BRASIL 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 Houve uma época em que éramos muito mais poderosos. Mas isso foi há muito tempo. Até ele despertar e encontrar a sua voz, sou eu quem fala pelo viajante. Você deve ter muitas perguntas, guardião. No seu último suspiro, o viajante criou os fantasmas que buscam aqueles que podem usar a luz como arma. guardiões para nos proteger e fazer o que ele não pode mais. O que aconteceu? Poderia lhe contar sobre a grande batalha, há séculos. Como o viajante foi aleijado. eu poderia falar do poder da treva, sua inimiga ancestral. Há muitas histórias contadas para assustar crianças. recentemente, elas têm cessado. Agora, as crianças sempre têm medo. a treva está voltando. Não sobreviveremos desta vez. Os exércitos deles nos cercam. Os decaídos são só o começo. O que posso fazer? Você deve afastar a treva. Guardiões lutam na terra e além. Junte-se a eles. Junte-se a eles. O seu fantasma lhe guiará. Espero que ele tenha escolhido bem. Escolhi bem. Tenho certeza. Estamos juntos agora. Junte-se a팅!